E o quanto que a gente vai depender de um mercado contábil e de gestão financeira muito mais integrado a essas novidades? Não tem mais espaço para ação manual nesse mercado. E como que nós devemos nos preparar para isso? E hoje, a maioria dos contadores não estão preparados para isso. O WhatsApp acaba de receber uma autorização do Banco Central de fazer transações diretamente dentro do seu aplicativo. Transações financeiras ligadas a cartões de crédito pré-pago e cartões de débito. E, é claro, conectado direto aos bancos dos usuários. O que isso impacta na vertente econômica? O que isso impacta na contabilidade das empresas? E o que isso tem mostrado quando o assunto é super apps? Se você não sabe o que é um super app e não tem ideia de como isso pode impactar a nossa economia e também as nossas finanças e, é claro, o impacto contábil disso, eu te convido a continuar assistindo esse vídeo. Porque aqui a gente fala de planejamento, gestão e muita, muita contabilidade estratégica. Pessoal, primeiramente eu queria pedir desculpa. Talvez o áudio não fique tão bom. Porque são quase duas da manhã e eu estou gravando esse vídeo em casa. Minha esposa já quer me matar e meu vizinho talvez também queira. Com esse assunto da aprovação do WhatsApp, surgiu à tona vários outros assuntos relacionados a super apps. Eu já havia comentado um pouco sobre esse assunto, sobre super apps e sobre os impactos que eles vêm trazendo na economia fora do Brasil, como Índia, Suécia e também na China, onde surgiram os maiores super apps. Eu resolvi trazer esse assunto de volta porque a Exame fez um evento falando sobre o futuro do dinheiro. Um evento anônimo ao assunto, que é o evento Future of Money, que trouxe vários especialistas e pessoas relevantes de vários pontos da economia. Eles falaram um pouco sobre regulamentações. E é claro, eles falaram do sandbox, da CDM, da SUSEP e do Banco Central. Sandbox, que são marcos regulatórios, são tentativas de aprender. As agências regulatórias abrem possibilidades para que novas empresas tragam posições tecnológicas, formas de mudar o mercado e a própria agência regulatória aprenda com essas novas tecnologias dentro de um sandbox. Uma área segura para todos, tanto para os clientes do sandbox, quanto para os clientes das empresas que estão dentro do sandbox, quanto para as próprias agências regulatórias. Aqui é que o sandbox se propõe. Ele se propõe a ser um regime intermediário, vamos dizer assim, em que com algumas limitações de forma bem mais rápida, essa empresa, caso aceita, ela pode prestar aquele serviço em um regime de troca de informações com o regulador, com transparência perante os clientes sobre quais são aquelas limitações, para saber que é uma empresa que está dentro de um sandbox, que ela pode ou não se tornar uma empresa autorizada de forma mais comum lá na frente, enfim, com todas aquelas garantias e limites, apenas para que ela possa testar o próprio plano de negócios na prática e avaliar se quer ir adiante. O nosso trabalho é acompanhar o mercado e sempre ter capacidade de manter uma regulação que seja adequada ao mercado, porque senão a inovação vai para outro lugar e com isso o mercado perde, é simples como isso. Então, com essa novidade e esse movimento todo em cima disso, também surgiu dentro desse evento um painel somente sobre super apps. Para você ter uma ideia da importância desse evento, no painel sobre o sandbox e sobre as inovações tecnológicas nesse mercado, o presidente da CVM era um dos convidados. E no painel dos super apps, nós tivemos a Hap, a Stony e a Ad, que é uma das maiores adquirentes do mundo. E todas elas trouxeram algumas visões sobre esse mercado de super apps. E o que mais me preocupa nesse mercado, quando o assunto é gestão, planejamento, é que a facilidade de abertura de contas bancárias, a gama de opções que a gente tem dentro de cada tipo de conta bancária, e essa guerra que está existindo em trazer os usuários para dentro do seu aplicativo, está fazendo com que as empresas cada vez mais sejam obrigadas e, por interesse próprio, abram várias contas bancárias. E cada vez mais, essas contas bancárias estão ficando mais fáceis de serem conciliadas, gerenciadas, visto que as informações estão 100% online, tem muito fácil acesso, e os ERPs estão cada vez mais conectados. Agora, como que isso fica para as contabilidades? Como as contabilidades, as empresas voltadas, por exemplo, para o BPO financeiro, como que elas vão ser impactadas? E como que elas vão trabalhar com essa gama tão grande de bancos, de agências? E o quanto que a gente vai depender de um mercado contábil e de gestão financeira muito mais integrado a essas novidades, muito mais tecnológico. Não tem mais espaço para ação manual nesse mercado. Além de caro e demorado, provavelmente está muito mais passível a falhas. E o mercado não vai esperar por isso. E como que nós devemos nos preparar para isso? Para se preparar para isso, uma das primeiras coisas que a gente tem que entender é o que é um Super Apps, para que serve e qual a função dele. Um Super App, como eu já havia falado anteriormente, é um aplicativo que tenta trazer o usuário 100% para dentro dele. Ele quer fornecer para o usuário todas as soluções que ele demanda durante um dia. Então, se ele acorda e quer ler notícias, ele quer que elas estejam no Super Apps. Se ele depois quer pedir um café da manhã, elas estão lá. Se ele quer pedir um Uber para ir para o trabalho, vai estar conectado. Além do Uber, ele quer falar com os amigos, agendar uma reunião, ter a sua agenda centralizada, pagar o almoço que estava agendado, já diretamente pelo Super App, pedir um Uber para ir para casa, comprar um ingresso para o cinema, assistir um filme à noite em casa, adquirido através de alguma dessas plataformas de streaming. Tudo isso conectado no mesmo aplicativo. Na China, isso é uma realidade. O Alipay já tem muito disso. Principalmente quando o assunto é compras. E o WeChat tem isso relacionado a todas essas outras áreas de conversa, entre amigos, agendamento de reuniões e todos esses outros fatores. No Brasil, a gente ainda não tem nenhum aplicativo totalmente voltado e tão amplo. Mas a gente já tem algumas tentativas. O Rap, mesmo não sendo um aplicativo brasileiro, nós somos um dos maiores mercados dele, ele já vem com essa visão de ser um Super App. Para você ter uma ideia, o Rap já trabalha com compras, almoço, shopping virtual, e-commerce. Ele acabou de abrir uma opção de viagem, ele já trabalha como um banco, e ele está vindo aí lançando um cartão de crédito. Tudo isso conectado ao mesmo aplicativo. Então, aonde você tem seu cartão de crédito, você consegue fazer compras, consegue fazer pedidos, consegue acessar uma loja virtual, comprar passagens, viagens e tudo isso. Agora, o que isso tem a ver com o nosso mercado? Aonde mais a gente vê isso hoje no mercado? No Banco Inter, talvez? No PicPay? Todos esses aplicativos estão tentando conectar o máximo de plataformas possíveis para conseguir fornecer isso. O Rap, ele está muito conectado à vertente do Alipay. Claro, salvo as diferenças, porque o Alipay é muito maior e ele gerencia questões que são quase inimagináveis para a gente hoje. O Alipay, por exemplo, em alguns locais da China, ele fornece toda a linha de insumos para pequenas unidades de bairro que são de parceiros com os insumos necessários para o consumo daquela região. Ele já sabe o que as pessoas consomem e automaticamente consegue fazer toda a gestão logística para as unidades de parceiros de menor porte, ou seja, pequenas vendas, comércios de bairro, ele consegue entregar exatamente aquilo que é necessário. O que aquela região mais compra, o que as pessoas que moram ali mais consomem. Então, esse conceito de centralizar tudo isso num local só pode trazer questões um pouco complicadas para a gestão empresarial. Se eu tenho um super app como o Rap, que é a minha conta bancária, que é o meu fornecedor de acesso a comércio, se ele é meu intermediador, se ele me faz uma cobrança de taxa e tudo isso ele já me paga dentro do próprio banco, como que eu vou fazer a gestão financeira disso num aplicativo separado? Se eu já tenho tudo ali dentro? E se eu tenho isso dentro de... E se eu tenho essa guerra de super apps, eu tenho tudo isso no Rap, tenho tudo isso no WhatsApp da vida, se eu tenho tudo isso num PicPay, eu tenho tudo isso num banco Inter, e eu tenho toda essa classificação gerencial no próprio aplicativo, no Nubank, a gente já consegue ter uma classificação gerencial por cada pagamento que a gente faz e ele classifica automaticamente. Onde vai ficar a gestão financeira e a contabilidade? Como que os ERPs vão trabalhar neste mercado? Eles vão ter conexões com todos esses pontos e vão conseguir trabalhar de forma unificada, já enviando classificações, buscando informações e centralizando isso para o usuário? Ou as empresas vão ter que ter uma gama muito maior de tecnologia ou de equipe voltada exatamente para esse assunto, que é gerenciar as finanças e toda a disponibilidade que tem dentro desses super apps. Quando a gente fala de super apps, a gente tem que diferenciar um pouco o que é um super app de uma wallet. Esse conceito de wallet, se realmente nós trouxermos para o Brasil e o conceito de super apps de forma muito mais disseminada do que tem na China, porque o brasileiro é muito bom em se aderir a novas tecnologias e testar. Então, se a gente realmente for para a vertente de super apps, todos esses aplicativos que estão no mercado começarem a ter um crescimento exponencial e uma aceitação, principalmente pela pandemia, que trouxe uma aceitação muito mais rápida e ampla para vários mercados, provavelmente a gente vai pular a tecnologia dos super apps. Desculpa. Provavelmente a gente vai pular a tecnologia das wallets. Assim como na China, as pessoas pularam o cheque e o cartão de crédito, passaram pelo wallet e agora estão no super apps. Nesse caso, qual que é o maior problema quando a gente fala de super apps? A gente vai ter uma disseminação que a gente já está tendo com os bancos, então a gente vai ter uma gama muito grande de bancos. Ter capacidade financeira de manter vários bancos, antigamente era um pouco mais complicado, porque você tinha tarifas, uma conta bancária era cara, você tinha que manter dinheiro em todas, a transferência era cara. A gente vai juntar PIX, que faz transferência gratuita, com a facilidade de abertura de contas, contas bancárias gratuitas, uma concorrência muito maior no mercado, e super apps conectadas a essas contas bancárias. Provavelmente, a gente vai trazer uma gama muito grande de conta para dentro das empresas para aproveitar de todos esses benefícios. E essas contas, cada vez mais, vão trazer tecnologias que vão facilitar o controle gerencial financeiro. E aí, a gente vai cair novamente, contabilidades e aplicativos de gestão financeira. Como eles vão trabalhar tudo isso? Como que as pessoas vão selecionar o melhor aplicativo? Como as contabilidades vão se planejar para trabalhar nesse mercado? Isso é o problema do futuro. Muito provavelmente, as empresas vão ter muito mais dificuldade do que tem hoje de selecionar um aplicativo, selecionar um RP. E eu falo que tem dificuldade porque hoje, na carteira da Projetado, diversas empresas utilizam de nossa mão de obra e nossa especialização para selecionar aplicativos. Selecionar RPs para trazer as soluções que eles precisam. Primeiro porque eles não têm tempo de selecionar, não têm conhecimento para criticar tantos aplicativos, não confiam nas empresas de RPs porque elas são muito tendenciosas daqueles que elas representam. Então, eles precisam de ajuda e vão precisar cada vez mais. E eu te falo que hoje, a maioria dos contadores não estão preparados para isso. Por isso, as empresas de consultoria acabam abraçando todo esse mercado. Agora, dentro de tudo isso, existe algum problema? Existe algo além desse ponto? Existe um próximo nível? Sim, para mim existe. A gente está falando muito de super apps, a gente está falando muito de carteiras ou virtuais, de saldo em contas bancárias, facilidade de transferência de dinheiro. Mas, para você poder trabalhar em todos esses aspectos, qual o principal ponto? Qual o cerne da questão? Você precisa de uma coisa em específico. E você só tem duas opções. Você precisa de uma delas. Ou você precisa ter dinheiro disponível na sua conta bancária, seja ela em uma conta para transferir para as outras, ou seja, em várias contas, ou você precisa de crédito. E os detentores de crédito hoje são as bandeiras de cartão de crédito e os bancos. E aí a gente entra num outro assunto, o Open Bank. Até quando as informações bancárias vão estar centralizadas somente nos bancos, só vão ser o dono da informação vão ser os bancos e não os usuários, aqueles que de fato a informação pertence. Não adianta a gente falar das soluções do que os super apps podem trazer sem pensar nas complicações. Toda grande solução provavelmente traz uma inovação e toda inovação traz oportunidades. O WhatsApp ele vai vir provavelmente muito mais pesado agora que ele pode fazer as transferências. E lembrando, o WhatsApp é uma aplicação do Facebook e o Facebook é um ótimo marketplace porque você consegue ter o histórico das pessoas e saber se as pessoas são reais. Se você conecta aquele marketplace do Facebook com a possibilidade de fazer um pagamento direto pelo WhatsApp você começa a trazer uma vertente de um super aplicativo muito próxima da realidade e muito próxima do WeChat que a gente tem lá na China. A Rapp está muito mais próxima de um Alipay mas a gente não tem essa aceitação da Rapp no Brasil como a gente tem do Alipay. Porém, para o mercado de gestão onde está o aspecto? Controle e classificação de tudo isso. Centralização disso no RP e o RP que esteja preparado para tudo isso. Além disso, a gente vai ter que voltar a falar também de crédito porque as pessoas não cumpram somente a lista. O mercado brasileiro é um mercado alavancado em parcelas. Então as pessoas vão ter que utilizar de meios de pagamento que fazem parcelamento. Isso pode forçar o Open Banking. Pode forçar as informações que hoje estão disponíveis somente para os bancos passem a ser informações dos usuários e eles utilizem delas para obter mais crédito obter mais possibilidade de comercialização. Obter mais crédito e obter mais possibilidade de parcelamento. E essas informações conectadas aos super apps pode fazer com que esses próprios super apps passem a financiar operações junto a grandes adquirentes a grandes bandeiras de cartão de crédito que na realidade hoje as bandeiras de cartão de crédito são quem sustentam esse mercado. São elas que têm as informações e são elas que determinam o crédito. As adquirentes simplesmente fazem as transações as subadquirentes facilitam o acesso os super apps vão fazer a comercialização porém a centralização desse poder de crédito está lá em cima lá nas bandeiras de cartão de crédito e essa descentralização provavelmente vai começar daqui a um tempo todo mundo já tem seu próprio cartão de crédito mas as bandeiras ainda são as mesmas. Então onde isso vai impactar em resumo classificação gerencial controle de todas as informações isso é necessário para esse mercado e você contador gestor administrador tem que estar preparado para isso podem surgir novas moedas essas moedas podem não ser fiduciárias as moedas podem ser dos próprios aplicativos como o próprio Facebook começou a falar de uma moeda própria as pessoas vão poder comprar e vender em um aplicativo que está fora da da gestão as pessoas poderão comprar e vender de um aplicativo que não está sediado no Brasil utilizando de uma moeda própria não fiduciária que pode gerar cashback eu já falei sobre isso esse cashback pode ser usado para comprar outras coisas dentro desse próprio aplicativo além desse cashback ou esse saldo dessa moeda pode ser transacionado por um aplicativo de conversa para outras pessoas e tudo isso vai ser gerenciado dentro de super apps e a gente pode ter mais de uma moeda você pode ter uma moeda dentro de um super app como o facebook você pode ter uma moeda dentro de um super app como o rap você pode ter uma moeda dentro de outros super apps e tudo isso podem ser moedas não fiduciárias que podem ser utilizadas talvez apenas para transações internas e que vem através de um cashback então no lugar de você ter cashback em dinheiro como você tem na Amelius como você tem agora de forma fantástica no aplicativo XP 1% de cashback no cartão de crédito estimando um cartão de crédito infinity com 1% de cashback direto no fundo de investimentos então assim as possibilidades hoje nesse mercado elas estão cada vez mais amplas imagina um mercado nesse formato você tem um super app onde você compra tudo que você quer lá dentro e você também pode comercializar através de um marketplace pensando em um app ou pensando em um facebook na vida conectado com o whatsapp esse super app te devolve cashback em uma moeda própria que você pode comprar dentro desse aplicativo porém essa moeda pode ser transacionada com qualquer usuário de um aplicativo como o whatsapp que é praticamente todo mundo então a complexidade que isso aí vai trazer para o mercado de gestão empresarial para gerenciar cashback gerenciar saldo saldo em várias aplicações saldo em vários tipos de moeda diferente os rps de hoje não estão preparados para isso nem as empresas as contabilidades muito menos então a gente vai ter que passar a pensar em formas de auxiliar os empresários a gerenciar todo esse ecossistema financeiro econômico muito mais complexo como representar tudo isso dentro da contabilidade que de fato é a melhor ferramenta de gestão do mercado eu estou cansado de falar isso tudo vai ter que ser representado lá dentro e ainda reportado ao fisco ao fisco então provavelmente a gente tem uma mudança muito grande cada vez mais próxima eu venho falando de criptomoeda eu venho falando de blockchain eu venho falando de super apps e isso está chegando cada vez mais perto aqui no Brasil então você contador você empresário você gestor comece a estudar esse assunto porque diante de toda essa complexidade e desse cenário nós profissionais da área de gestão temos que nos preparar simples e somente isso a gente tem que se preparar e acompanhar de perto todas as inovações e sempre tentar prever os problemas do futuro eu sou o Carlos Pires e eu estou aqui para falar de planejamento gestão e muita muita contabilidade estratégica e aí e aí Obrigado.